Nossos bolinhos de chuva ficou lindo, mas eu tive um problema na gravação, família. E aí a gravação deu fritando, não deu pra colocar. Peço perdão pra vocês. Mas presta atenção que a receita tá aí, o importante é que a receita tá aí. A fritura vocês dão conta. Então, pessoal, como tá lindo, macinho, sem gordura, pessoal. Olha, como tão lindos, maravilhosos. Pessoal, deixa o like, compartilha o vídeo pra nós aí. Olá, família do de casa, galera. Hoje eu vou ensinar aqui pra vocês, vou fazer um lanchinho da tarde aqui, vou mostrar pra vocês como fazer bolo de chuva. Delicioso. Pessoal, eu faço assim, ao contrário das outras pessoas, eu bato primeiro tudo no liquidificador. Leite, 200ml de leite, 2 ovos. Eu faço assim, pessoal. Meu açúcar também, eu não ponho uma xícara, se você quiser pôr uma xícara, você pode. Eu não ponho. Eu ponho essa quantidade. Uma pitada de sal. Uma pitadinha de sal, um pouquinho, bem pequena. Entendeu? O que que eu faço? Eu levo ali e bato, aí eu volto e ponho na vazia. Na vasilha, né? Espere um pouquinho. Bom, família, agora eu já bati aqui, ó. Bati por 3 minutos. Aí eu ponho tudo aqui, fica mais fácil. É melhor que você bater tudo na colher, entendeu? Agora sim. Porque essa massa, ela não pode ficar igual massa de bolo, entendeu? Então agora eu tenho aqui, ó, 250ml de farinha, entendeu? Farinha de trigo. A minha já vem com fermento, você pode, se você pôr a sua, o seu 250ml sem fermento, você tem que pôr uma colher, uma colherzinha rasa de pó royal, entendeu? De fermento pra bolo. Vamos lá. Vou colocando aqui, pessoal. Eu não gosto muito de fiscura, eu vou pôr logo tudo. Vamos ver se vai ficar pouco ou muito. Eu vou dar pausa, pessoal, pra dar a primeira mexida aqui, entendeu? Pra não ficar grande o vídeo, aí depois eu volto. Vou deixar os ingredientes tudo na descrição e nos comentários. Família, o ponto é esse aqui, o ponto, ó, o ponto pra fazer as bolinhas de chuva é esse. Família, eu tive que acrescentar mais 150, mais 120ml de farinha de trigo. Então ficou 320ml de farinha de trigo. 370ml de farinha de trigo. Por quê? Porque quando você bate no liquidificador, essa mistura duplica, entendeu? Então se você for bater na colher, vai ser 200ml de farinha de trigo. Se você for bater no liquidificador, vai render, vai duplicar, entendeu? Então vai ser quase 400ml de farinha de trigo, entendeu? Pra não ficar erro. Por isso que a minha rendeu, eu tive que colocar mais farinha de trigo, entendeu? Então olha aí, ó. Então se você quiser fazer na colher, pra você não ter que botar muita farinha de trigo, você faz. Eu prefiro fazer assim, entendeu? O ponto que eu uso é esse. Esse ponto aqui, ó. É esse ponto aqui que eu uso, entendeu? Então, vou lá preparar a panela pra fritar e vou mostrar pra vocês. Eu uso essa panela aqui. Ela é de estimação, é uma panela muito grossa, né? Pra não queimar. Esse óleo aqui, pessoal, tem um litro de óleo. O que acontece? Com esse óleo aqui, eu aconselho você fazer com óleo de girassol. Esse óleo, ele fica aí pra mim usar. Por quê? Ele não queima, entendeu? Porque a panela é grossa. Então o óleo não desperdiça. Dá pra fazer várias receitas com ele, antes dele pegar gosto, cheiro ou mudar de cor. Pra você saber se o óleo tá bom. Eu venho aqui, ó, com palito. Pode olhar que no palito tem massa. É um palito de dente novo, é claro, né? Aí você pode olhar que tem massa, né? Eu venho aqui, ó. Ponho ele aqui, ó. Tá frio ainda o óleo, ó. Voltou do mesmo jeito, entendeu? O filho, família, acabei de fazer o teste aqui, ó. Acabei de fazer o teste. Tá prontinho, hein? Vamos lá, né? Tá, família? Opa, acertei o pé aqui na panela aqui, ó. Tá vendo como estão fritando bonitamente, limpo? Ó. Importante que a panela seja um pouco grande, que é pra vocês não, de grossa. Pra o bolinho não ficar grudado no outro e nem queimar gordura, entendeu? Muito importante aí, pra vocês aprenderem aí, ó. O bolinho da tarde aqui, ó. Bolinho de chuva. Agora, família, eu deixo assim. Aí eu venho aqui, ó. Eu aconselho você a usar uma dessa, né? Ou melhor. Aquelas furadinhas, né? Pra ficar melhor. Aí eu venho aqui, família, ó. Eu vou fritar rapidão. Eu não deixo o fogo baixo. Eu gosto de deixar o fogo alto. Não queima, porque a panela é grossa. Só queima se for na panela fina. Estão indo muito bem, lindos. Bom, pessoal, deixa o like aí no vídeo. Compartilha o vídeo, entendeu? Deixa o like. Eu vou fritar os primeiros aqui pra vocês verem. Vocês já viram aí como é, né? Que coloca. Não tem eu. Já fiz a massinha ali pra vocês verem. Faz do jeito que eu fiz ali. Entendeu? Bom, pessoal, esqueci de falar pra vocês. Já vou deixar a vaselinha ali com açúcar, né? Pra não pôr no eles. Eu passo eles aqui de novo, pessoal. No açúcar. Pessoal, eu vou dar pausa pro vídeo não ficar grande. Depois eu mostro pra vocês como ficou, viu? Vocês vão ver o ponto. Vou deixar aqui. Vou dar pausa, viu? Esse é o ponto que eu deixo. Eu não deixo fritar não aqui. Esse aqui é o ponto, ó. O pontinho que eu deixo aqui, ó. Tá vendo? Então, pessoal, eu vou dar pausa e vou terminar de fritar. Depois volto pra mostrar pra vocês como ficou.